Música Quero me presentear aí com uma comida gostosa, que tal então preparar o macarrão? Gente, macarrão eu acho que é um dos pratos assim mais rápidos que a gente pode preparar na cozinha e dependendo do molho, você pode ter um molho simples, fácil e que tal sujar apenas uma panela? Você vai sujar duas na verdade, porque a primeira você vai colocar água para ferver, para cozinhar o seu macarrão, tá bom? Então vamos dizer que duas com essa daqui, já contando com a panela que eu acabei de aquecer aqui para colocar o macarrão para cozinhar. Aí o que eu faço? Eu aqui já vou colocar sal na água, tá? Coloquei a água para cozinhar, ou a água para ferver e já vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de sal. Aí a água você vai ler lá, de acordo com o pacotinho do fabricante do macarrão. O macarrão que eu vou usar aqui é esse, o fetinho, que ele é assim ó, mais larguinho, né? Tá vendo? Que aí quando ele cozinha ele fica mais... A massa fica quase da espessura ali de meio dedo, né? Mais ou menos meio centímetro. Eu acho que é o suficiente, o gostoso, para esse molho super combina. Vamos deixar aqui então, a minha água está no fogo. Já percebeu que vai sair um molhinho branco, né? Só que hoje o nosso molho branco vai ser diferente. Já te ensinei a fazer com a farinha de trigo na semana passada e aqui eu estou com o amido, isso mesmo, o amido de milho. Aquele produtinho que você usa para fazer o mingauzinho, para fazer biscoito para a criançada, é ele que eu vou utilizar no meu molho branco. Vou utilizar também a ervilha, você pode usar a ervilha de lata, pode sim, mas se você quiser comprar, muitas vezes o preço está bem camarada no supermercado, da ervilha mesmo natural, que vem ali no saquinho, aí você compra um saquinho daquela ervilha, tem um pacotinho pequeno também, só que aí você vai cozinhar em um pouquinho de água, tá? Porque ela tem que vir um pouco, mas cuidado para não cozinhar demais. E estou usando o presunto e dois tipos de queijo aqui, ó. O queijo mussarela, que tanto você pode colocar em cubinho, como assim, ralado, e o queijo parmesão, aqui a gente comprou um pedaço e ralou, que é mais saboroso, mas se você comprar o de pacotinho, hoje em dia tem, assim, queijo parmesão de pacotinho, estou com água na boca já, que são muito saborosos, são bons também, né? E que a gente não tem ali tanta adição de outros produtos misturados para te enganar. Bom, vou colocar os ingredientes agora na telinha para você do macarrão parisiense. Vamos lá? Para você ver como é simples e fácil preparar. A gente vai precisar de um pacote de talharim, 500 ml de leite, uma colher de sopa de margarina, um dente de alho, três colheres de sopa de amido de milho, 300 gramas de presunto, uma lata de ervilha ou um pacotinho, né, se você quiser comprar fresca, uma lata de creme de leite e um pacote de queijo parmesão. E aí deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu preparo esse molho lá em casa e aí estou com pressa. Não quero preparar o molho branco inteirinho. Eu tenho uma alternativa também muito fácil, que é misturar o creme de leite com um pouco de requeijão. Também você vai ter um sabor maravilhoso, é rapidinho e você não precisa perder muito tempo ali no fogão preparando o seu molho branco. Bom, aqui eu vou começar logo o preparo do molho branco. Vamos lá? Minha água ainda não ferveu. Aqui, está começando a ferver, então já vou aqui para o preparo do meu molho branco. Aí você vai ver que é super rápido e fácil. Vou preparar quase tudo aqui nessa panela mesmo. Só o macarrão é que vai cozinhar lá. Olha, eu gosto de usar um pouquinho... Eu vou pedir para a Maria entrar aqui. Você entra aqui, Maria? Pega um pouquinho de azeite para mim, por favor. Porque eu gosto de misturar aqui na panela um pouquinho de azeite e de manteiga. Não gosto de usar só a manteiga, porque para mim, se eu colocar só a manteiga, ela queima muito rápido. O azeite, Maria, você pega para mim, por favor. Maria vai entrar aqui para pegar enquanto a minha panela aquece. Agora que eu percebo que a minha garrafinha não está aqui, eu sou viciada. Eu sempre deixo aqui pertinho. Vou então aquecer já a manteiga. Vou utilizar um pouquinho de azeite. Mania minha, né? Porque eu sempre fico achando que se eu usar só a manteiga, pode queimar muito mais rápido. Um pouquinho aqui. Prontinho. Aqui, essa mistura da manteiga com azeite, eu também acho legal, porque nem sempre você usa manteiga. Às vezes você usa margarina. E a margarina, às vezes, não tem tanto lipídio, ou seja, tanta gordura quanto deveria. Você já fez, assim, uma manteiga, uma margarina que você jogou na panela e você percebeu que tinha mais água do que, no caso, gordura. Então, para garantir que eu vou ter a gordura necessária para que o meu alho frite, a cebola, que eu faça o meu refogado, eu acabo acrescentando um pouquinho de azeite aqui. Ó, aqueceu. Vou colocar o alho. Estou colocando o alho aqui, porque ele está picadinho, bem pequeno. Mas, você na sua casa, se tiver alguém que não gosta de alho, e você quer só o sabor, você pode amassar esse alho com um pouco de sal já, porque aí ele não vai ficar os pedacinhos. Ou você pode fazer também o seguinte, você pode bater ou ralar esse alho. Lá em casa a gente faz assim também, para não ficar os pedacinhos. Bastei o fogo. Aí, agora, olha, eu tenho para colocar aí o creme de leite, o amido e o leite. Eu não gosto de jogar, quando eu uso o amido, o amido aqui como a gente faz com a farinha de trigo, porque a gente joga e deixa a farinha de trigo, né, dar uma fritada aqui junto com a manteiga. Eu gosto de dissolver, então vou fazer diferente, tá? Vou acrescentar a parte do leite aqui. A outra parte do leite, eu vou dissolver o meu amido aqui, até porque o amido, ele é mais sensível ali do que a farinha de trigo. Vou fazer... Esse processo aqui, antes de levar para lá, tá? O amido também tem uma dificuldade. Quando você mexe ele, você vai sentir, ele fica muito no fundo, ó. Um instantinho, ele está no fundo. Ele senta, né, igual como a gente tem a goma. Ah, tá vendo aí, ó, o nosso WhatsApp está na telinha, 992449497. Ó, aqui ele ficou bem dissolvidinho, tá vendo? Essa é a diferença da farinha de trigo. A farinha de trigo, eu acho que ela tem mais facilidade, porque a gente pode fritar ela ali. O amido não, eu prefiro colocar todo o leite aqui e depois acrescentar o amido. Pode mandar o WhatsApp para a gente, tá? Mexer aqui, eu ainda tenho o creme de leite e o amido para colocar aqui. Vou colocar a parte do amido. Ó, como ficou no fundinho, tá vendo? Mesmo eu dissolvendo, ele fica aqui, ó. Um tempinho que ele fica, ele já se junta e tipo senta, né, no fundinho. Então, cuidadinho com isso. Mistura mais uma vez. Vamos misturar aqui. Porque o tempo de aquecer, o amido também, o processo dele é muito rápido. O tempo dele aquecer aqui, ele já começa a ganhar consistência. Ó, acrescentei aí, então já vou colocar o restante, tá? Para poder a gente ter um sabor. Vou puxando para cá. Para cá. E vamos colocar o que a gente vai acrescentar ali logo. Deixar aqui pertinho. Agora eu vou acrescentar já a parte do creme de leite, porque eu quero saber com que consistência vai ficar. Gente, o WhatsApp tá na tela. Nove. Joga aí na tela pra gente. Tá aí, agora assina a sua telinha. 992449497. Pode mandar mensagem pra gente. Tô fazendo um molhinho branco aqui, porque eu vou preparar um macarrão parisiense. E esse macarrão é muito simples e é muito fácil de você preparar. Aqui eu coloquei creme de leite, coloquei o leite e o amido. Vou deixar bem baixinho, porque ele já começa a ganhar uma consistência. Mas eu quero dar um saborzinho aqui. Tem que ter cuidado, tá? Porque vai muito queijo. Ó, vou colocar um pouquinho de sal. Pra dar uma quebrada. Uma maneira diferente de você preparar o seu molho branco. Deixa eu dar uma provadinha aqui logo. Pra mim tá bom, porque ainda vai entrar aí o queijo parmesão. Deixa ele começar a ganhar um pouquinho de consistência, que eu já vou acrescentando. Pronto. Ó, já começou. Então eu já venho aqui com a minha ervilha. O que eu quero é que essa ervilha ganhe um sabor aqui. Porque ervilha, sabe cenoura? Essa ervilha é aquela que é crua. Se a sua for de latinha, pode colocar no final. Essa ervilha, ela vem crua. Vem natura, só que congelada. Então ela é mais durinha. E assim como, eu acho que ela se assemelha muito com a cenoura. Ela fica com aquele gostinho de terra se você não der uma saborizada nela. Ou você cozinha num caldinho de legumes, né? Quando você for colocar pra cozinhar antes de colocar aqui. Ou você coloca antes. Nesse momento aqui, em que ela vai cozinhar um pouquinho. O que eu tenho mais pra dar sabor aí? Presunto. Ó, presunto eu vou fazer o seguinte. Você tá vendo que eu tô cozinhando sempre com o fogo bem baixinho, né? Por quê? Porque o amido que eu coloquei aqui, quando engrossar, vai de uma vez, meu povo. Então quando começar a ferver, já vai de uma vez. Eu vou colocar o presunto. Macarrão parisiense, tá? Ó. Cláudia Muniz tá fazendo aniversário hoje. Parabéns! Parabéns! Olha, eu fazia aniversário na segunda-feira pros fortes. Principalmente depois da Páscoa, hein? Telespectadora do Magazine tá sempre aqui com a gente. E sempre tá fazendo nossas receitinhas. Olha, a falar em telespectador e estar sempre fazendo nossas receitinhas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Daqui a pouco a gente vai falar de cabelo branco. Cabelo branco, tem muita gente reclamando antes dos 30 de cabelo branco, não é? E aí? Se você decidir assumir o seu cabelo branco, combina com qualquer roupa, com qualquer look, com qualquer cor, a gente vai ter uma especialista aqui falando sobre isso. Ó, o fogo tá baixinho e você vê, acrescentei os outros e ele já tá ganhando consistência. Vou acrescentar aqui, eu tenho duas coisas pra acrescentar. Uma é o presunto e a outra é o queijo. Eu já vou colocar um pouquinho de queijo. Se você quiser acrescentar aqui um pouco de requeijão, é nessa hora também, tá? Porque já vai te dar um sabor e você vai economizar no queijo se você utilizar o requeijão. Se não, eu vou colocar aqui já pra dar uma liga. Ó. A água tá fervendo aí, Maria? Então vou já pra ali. Vou deixar aqui um minutinho, ó, queijo vai já se dissolver. E vou vir pra cá porque eu vou colocar o meu macarrão. Olha, a água aqui já tá fervendo. E aí, tem um garfo grande, Maria? Tu arranja pra mim? Pra eu mexer? Porque, ó, coloquei aqui o macarrão na água que tá fervendo. Esse é o meu truque pra o macarrão não ficar grudando, entendeu? Na minha casa funciona, nunca fica. Tô aqui com o macarrão. Obrigada, Maria. Aí, ele vai começar a levantar fervura. Eu já dou uma mexida, ó. Eu não deixo, nesse primeiro momento, o macarrão sozinho. Porque aqui eu corro o risco dele picar, soltar o amido e grudar. Assim que der, assim que me permitir, eu já vou soltando ele um pouquinho, tá vendo? Eu solto ele aqui. Vou soltando, nesse primeiro momento. Você dá uma mexidinha ali pra mim, Maria? Mas eu acho que tá bem baixinho o fogo. Ó, eu só saio de perto da panela depois que eu conseguir soltar. Soltar sem quebrar. E aí, esse macarrão não fica ali unidos e venceremos. Ó, Jayce Vale. Beijo pra Cidade Nova 1, que tá aqui curtindo o magazine também de olho. Aí tá o WhatsApp. Quer beijo? É só pedir pelo nosso número de WhatsApp, tá? Que a gente manda pra você. Ó, aqui, tá vendo? Eu vou soltando tudo sem quebrar. Só vou permitindo que ele vá se soltando. A mesma coisa com qualquer macarrão. Assim que eu faço, ó. Tá se soltando. Eu tô tirando da panela pra você ver. Mas nem precisa. É só você mexer que ele vai soltando completamente aqui, ó. Aí você sai de perto. Ó, como ele vai se abrindo. Tá aqui soltando. Volte, volte, volte. Não fuja. Vou ter que fugir na segunda-feira. Ó, como ele vai soltando. Aí quando a água... Isso aqui, quando você coloca o macarrão, é lógico que a fervura reduz. A temperatura da água. Então você solta tudo aqui. O tempo na água vai depender do fabricante ou de como você gosta. Como o meu molho lá tá borbulhante, eu não posso deixar esse macarrão muito mole. Porque só de eu colocar o molho em cima, ele já vai amolecer. Olha aqui como soltou todo, tá vendo? Eu só saio aqui de perto dessa panela quando soltar todo, ó. Esse é o truque pra ele não ficar grudado. Porque macarrão, se você sair de perto nesse momento aqui, quando você voltar um minuto depois, ele já meio que cozinhou coladinho no outro. Soltou o amido e colou. Então vem aqui, solta, vai soltando. Isso funciona com tudo, com espaguete, com qualquer macarrão que você vai fazer. Gravatinha, parafuso, ó. Tá quase tudo solto, tá vendo? Prontinho. Ó, macarrão soltando. Pronto. Aqui, vou pegar uma colherzinha pra eu provar o sal, pra ver se tá tudo ok, tá? Dessa aguinha. Não posso ficar com uma água muito salgada e não posso perder também o sabor aqui. Agora eu deixo meu macarrão cozinhar, daqui a pouco eu venho aqui, dou outra olhadinha, tá? Na panela. Prontinho. Ó, no Educandos tem gente assistindo a gente. Marlene, um beijo pra você. Marlene? Pronto, um beijo pra Marlene. Ó o nosso macarrão aqui, ó. Eu não posso deixar ele engrossar muito. Caso aconteça dele ganhar muita consistência, a gente mistura um pouquinho de leite, tá? No momento que o macarrão estiver pronto. Tá vendo que a gente tá utilizando nesse macarrão pra estar com essa cara bonita, a ervilha e também o presunto. Cozinhou o macarrão, o restante vai tudo numa panela só. Aqui eu fiz um molhinho branco com leite, manteiga, um pouquinho de azeite, só alho, não foi nem cebola. E aí já dissolvi o amido e coloquei. Na sequência vem um pouco de queijo e aqui também a ervilha que eu utilizei pra dar uma cara boa. Aquela ervilha, ó. Aquela ervilha que vem de pacotinho, tá? A fresca, mas pode ser de lata também. Presunto em cubo e queijo. O presunto em cubo, o presunto que você escolher, sem capa de gordura, do jeito que você quiser. E o queijo, se você quiser, pode ser em cubo também. Na minha casa eu gosto em cubo porque eu gosto que fiquem alguns pedacinhos. Mas numa massa tradicional não vai em cubos. É porque a gente, na casa da gente, faz o gosto dos filhos da gente, né? Deixa eu pegar aqui uma travessa. E aí, se você tiver feito o macarrão naquele momento, você pode fazer a mistura, tá bom? Num recipiente e depois passar pra travessa. Ou, se o seu molho você quiser mais líquido, você pode só derramar por cima. O nosso aqui, a gente ficou te esperando no intervalo. Então ele tá mais consistente, tá vendo? Ele não vai se derramar por cima da massa. Tem as duas formas, as duas são super saborosas. Eu vou pedir um, tu me empresta, Maria, um garfo também, se tiver. Porque eu gosto de fazer assim, deixa eu... Obrigada, Maria. Eu gosto de fazer assim. Coloquei o macarrão. Aqui tem bastante, né? Pera aí. Posso misturar lá e posso vir aqui. Coloquei a minha massa numa travessa. Então, aí, se o meu queijo for em cubinho, posso colocar... Obrigada. O garfo grandão tá aí? Você me dá ele? Porque eu acho ele mais fácil. Eu gosto mais do garfo do que... Obrigada, obrigada, obrigada. A gente tem mania, né? Dona de casa é assim. A gente tem a mania da gente pegar do jeito da gente. O que que acontece? Eu venho aqui, vou dar uma enrolada. Eu acho melhor do que o pegador. E aí, se eu tiver o meu queijo... Digamos que eu tenho aqui... Se tiver outra travessinha, você pega pra eu fazer um pra Nath? O da Nath sem, no caso, um pratinho? Pode ser um prato. Vou fazer um pra Nath, porque isso é muito legal. Se você tem alguém que não gosta de presunto, você pode fazer também o seu só tirando presunto e super combina. Ó, vou pegar aqui. Aí o da Nath é um pouquinho menos. Porque eu vou servir aqui no prato. Vim aqui. E aí, o que que eu te falei? Posso vir... Ó! Opa! Caiu o lenço. O que que pode acontecer aqui, ó? Você vem com o macarrão e se o teu queijo estiver em cubinho, você já pode jogar uns cubinhos aqui em cima. Porque quando você jogar o molho, ele já vai automaticamente se derreter. Ou você pode também fazer assim, ó. Misturar os dois queijos. E aí eu já misturo aqui. No meio do macarrão. Se for cubinho, também aqui, tá? Eu prefiro fazer assim, ó. Misturar no meio do macarrão pra depois colocar, no caso, o queijo aqui. Prontinho. E aí eu vou colocar no da Nath também aqui. Com licença, deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Ó! Da Nath eu já venho aqui com o queijo. Dou uma caprichada. Misturei também. Arrumo ele no prato, mais ou menos assim, né? Pra ficar mais bonito. E já derramo o molhinho do da Nath aqui. Ó, o da Nath, como ela não come carne, vem só com o molhinho branco. Joguei aqui. Vou pegar aqui e dar essa leve misturada. Quero saber que eu tô fazendo um prato especial pra Nath. Cadê ela? Tá vindo, tá? Tá vindo pra cá, Nath? Ó, um pouquinho mais do molho. E aí vou limpar. Esse prato aqui, na verdade, não pode passar aqui da altura, mas eu sou exagerada. Então eu vim aqui e Deus já passou da altura, né? Porque eu sou exagerada, eu não pode passar daqui. Esse prato chique. Bonito, né? Só precisamos agora de uma música no estilo bem Paris. Parisiense, né? Olha! Da Cidade Luz. Uma música de fundo, bem Paris. Deixa eu pegar um papel aqui pra limpar as bordas do prato da Nath. Tá muito chique, né, Maria? Né, Maria? Parisiense. Deixa eu contar pra vocês a história desse macarrão. Eu cheguei pra morar em Salvador, a Desirê foi pra casa de uma amiga dela. Eu não conhecia. Você tinha chegado pra morar em Paris? Ah, quem dera. Não, eu conheci, foi em Salvador mesmo. Aí a Desirê voltou da casa da amiguinha dela e disse Mãe, a mãe da minha amiguinha faz o macarrão. Que eu toda vez que eu vou pra lá eu quero pegar a receita. E eu com vergonha. Eu fui lá e peguei. Pronto, a menina queria comer segunda vez, terça quarta-feira. Ah, meu Deus do céu. A receita, você acredita? Vou colocar mais pra cá. Deixa eu colocar logo o molho pra cá. Agora o molho do outro. Se você for fazer na travessa, tá? Vou pegar aqui. Aí você vem com o molho na travessa. E pode dar ali. Ó, a almoção de família. Se você quiser fazer um pouco menor, pra, vamos supor, um jantar a dois, pode também. Macarrão parisiense, você viu que eu sujei uma panela só. Aí venho aqui. Nath, já foi pegar a taça de vinho? Foi, Nath? Porque eu sou dessas, entendeu? Olha, me diz, aí você prepara um jantarzinho a dois, né? Fica tudo no clima. Numa música bem... Ai, devia ter pedido pra contar. Cadê? Cadê? E a mulher do ex-presidente francês, Carla Bruni, é linda. Olha, e aí, meu amigo, depois é só um tintim, tintim, a gente tá fazendo a graça. Olha, segunda-feira a gente fazendo tintim. Então pronto, faz um jantar especial na sua casa. Conviu, a gente vai muito passar na RH, daqui a pouco já sai causa. Tô só vendo essa graça, né? Aí, o que a gente vai fazer? Comemorar a vida, né? Comemorar a vida ao RH, já, já. Ela chamando aí, vem cá. Passou tanto problema, tanta dificuldade, que às vezes a gente tem que tirar uns minutinhos pra gente ir. Bom, ó. Mas essa música aí, acho que aí tá linda, não é? Sei lá, a gente vai dançando. Reparei isso. A gente tá dançando é tudo. Olha, que dança é essa? A gente só sabe dançar igual. É porque a gente só sabe dançar essa, diretor. Tanto faz a música que for. Vai lá, boa sorte, entendeu? Boa sorte. Pô, tinha um queijinho aqui por cima de quadradinho também. Queijinho ralado? Tem? Deixa eu ver aqui. Já vê pra gente. Tava bem ali? Tem um queijinho ralado. Não, é? É, isso aí mesmo. Aí você capricha mais um pouquinho. Tirar aquela ervilhinha dali. Olha, gente. Porque, Nath, sinceramente, tem uma coisa que faz diferença na vida da gente, às vezes não é nem... O prato em si é estar junto, né? É verdade. É estar junto, é essa comemoração que a gente fez aqui, né? Aí, olha, quem é chique, vai, faz assim, ó, come macarrão. Aí dobra ele com a colher, entendeu? Dentro do prato. O negócio é chique. Conseguiu? Olha a quantidade. Peguei só um pouquinho. Já? Olha, eu tô provando mais uma vez.